Fala pessoal, tudo bem com vocês? E saiu o trailer da nova série do Zorro, velho! O Zorro tá de volta chutando bundas no século XIX na Califórnia, grande Diego de la Vega. Vamos reagir ao trailer, depois vamos saber da história e vamos saber da data, porque a gente lembra de quem? A gente lembra do nosso querido e amado Antônio Bandeiras como Zorro. E sabe quem entregou o manto pra ele? Foi o Anthony Hopkins, que era Zorro antes dele, demais! Vamos ver o trailer aqui, se tá no nível que a gente quer. Porra, que saudade! Vamos que vamos, vamos reagir a esse trailer aí. Comenta aí abaixo se você gosta do Zorro, que é aquele herói que é habilidade, inteligência e dinheiro, né? Não tem superpoderes, tem armadura, não tem nada, né? E número dois, se você assistir a Zorro pra já saber a sua idade, tá bom? Então, vamos lá, sem mais enrolação. Um, dois, três minutos. Vai, vamos que vamos! Olha essa cena, velho! Amazon Prime! Tá bom, hein? Ó, estilinho, ó, estilinho. Tá bom, hein? Tá bom, hein? A história é que ele vai vingar a manja dos pais dele, né? Tipo o Bruce Wayne, né? Se estás aqui, é porque eles te han elegido para que seas o novo defensor destas terras. Ninguém pode escapar do seu destino, e o teu é o seu... Tá bom, hein? Eu tinha fantasia do Zorro, festa a fantasia do Zorro, festa a fantasia do Zorro. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Essa musiquinha que vai me foder de direitos autorais, né? Zorro vive! Cara, vai ter... Tem que ter coreografia de espada e coreografia de chicote. É isso, é isso. Fala, meu amigo Diego de la Vega. O cara tem que ser bonitão, ele tem que ser estiloso, ele tem que dançar bem, né? Cara, o Antônio Bandeiras era puta chamouza na época, velho. Ainda é, né? Olha, opa, mandou bem, mandou bem, depois vai assistir de novo. Ô, regresso! Olha a luta, olha a luta, olha a luta, olha a luta. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Ih! Ó, moé, moé fodona. Sabe quem fazia? Era Catarina Zeta Jones. Maravilhosa, maravilhosa. Catarina. Ô, louco, porra. Porra. Gostei. Ó, 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 ó. Tem que lutar em cima do cavalo. Bom demais, bom demais. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Vamos só primeiro falar sobre a data e a história. Já tô aqui bonitinho. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui que eu tenho a sinopse, ó. A história acompanha Diego de la Vega enquanto ele assume o manto de zorro para desmascarar os assassinos do seu pai e levá-los à justiça. Além de lutar por justiça em Los Angeles, Diego também deve enfrentar os desafios de ser um herói e compreender como seu papel afeta a Califórnia durante um período constante de mudanças. E a gente tem atores famosos. Olha só. Olha só. A gente tem atores famosos aqui, ó. Vamos só pegar aqui, ó. A produção se passa na Califórnia no século XIX, época em que a região estava sob o domínio espanhol do México após a independência e dos Estados Unidos após a guerra entre norte-americanos e mexicanos. A série chega no dia 19 de janeiro. Tá perto. Eu não lembro de outra... A não ser que seja de desenho, mas eu não lembro de outro filme do Zorro depois do Antônio Bandeiras, né? O elenco conta com Cristo Fernandes, que fez Dani Rojas em Ted Lasso. Ted Lasso, maravilhoso. Cecília Soares de La Casa de las Flores. E Paco Tusk fez o Moscou em La Casa de Papel. Olha, Moscou. Porra, tá empolgado, não tá? Vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui de novo. Eu quero ver de novo. Vamos ver de novo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Legal é ver legemado, né? Quer ver dublado em português? É legal ver o... É legal ver a... O sotaque deles, né? Pela voz de los espíritos. Pela voz de los espíritos. Cara, é cavalo, é chicote. Alguien pode escapar a su destino. É muito estilo. O Zorro é um herói estiloso, né? Herói estiloso. Porra. Sabe o que os caras estavam falando de fazer um filme onde o Tom Holland ia ser o Zorro e o Antônio Bandeiras ia entregar o monto pra ele, né? Tem que ter isso, né? Não precisa ser o Tom Holland, mas... É... É o Antônio Bandeiras entregando o... O monto igual o Antônio Hoppe e o Seis Coelho no filme 1. Porra, ia ser sensacional. Sensacional. O Antônio Bandeiras tá bem de... De... De idade, assim, de corpo. Enrique Ben, ele é Diego de la Vega, um amigo de infância. Amigo de infância. É a lei de D. Diego. Aqui, a lei se cumpre ou se paga por ela. Ah, eu gostei. E é uma série, né? É uma série, tá Prime Vídeo, né? Prime Vídeo tá acertando, é... É The Boys, é... É Invencível, é Gen V. Prime Vídeo tá mandando bem demais. Senhor dos Anéis, que é polêmico. Ó, tá bom, hein? Tá bom, hein? Tô gostando das lutas de espada. E tô gostando da grana, velho. A Prime Vídeo libera a grana. Ó, essa parte é legal, hein? Essa parte é bem legal, velho. Ó, 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 ó lá. Honra. Você viu esse finalzinho? Ó o finalzinho, ó o finalzinho. Ó lá, ó lá, ó lá. Honra. Muito bom, muito bom. Curti demais. Comenta aí abaixo se você gostou. E eu quero saber se você assistiu o Zorro no cinema pra ver a sua idade, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo! E aí E aí